Fala povo, bem-vindos a mais um vídeo no canal, John John aqui e hoje vamos começar com Abzu. Abzu, não sei como pronuncia, vou falar Abzu, um jogo de aventura e exploração muito, muito bem falado, as reviews muito bem analisadas, as reviews deram notas muito altas para esse jogo, muito elogiado e eu quero conhecer aqui para ver se ele é realmente tudo isso que falo. Eu realmente estou animado, sei nada do jogo, quando eu pego um jogo, dificilmente eu sei alguma coisa sobre ele, a não ser aquelas reviews mais superficiais, né, que não tenham spoiler e que não se aprofundem demais, principalmente na história. Eu gosto de ver, quando eu estou na dúvida, algumas análises para saber se o jogo é bom ou não, mas eu procuro saber o mínimo possível, então vamos ver como é que é esse jogo aqui, vamos lá. Esse estilo de animação é muito bonito, gosto muito. Não, 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 não. Muito bonito até o momento. Não, 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 não. Não, 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 não. Segure para nadar, ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Aê. Beleza. 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 Amém. 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 Olha o tamanho desse peixe. Amém. 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 O negócio é por baixo mesmo. Amém. Amém. Eu acho que eu tenho que descer ali e chegar bem perto daquele negócio. Amém. 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 Eu não sei se Tubarão me ataca, eu não sei se nesse jogo aqui você pode ser ferido ou não Não tenho a menor ideia Eu não sei se Olha isso Eu não tive o prazer de jogar Journey, mas o feeling desse jogo até o momento está me lembrando muito Journey Eu não sei se Eu não sei se Cara, que negócio espetacular É um jogo pra você ir curtindo o visual Que paz Que paz? O que é isso? 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 será que eu tenho que encontrar outro robôzinho desse? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que são espécimes que eu vou encontrando e daí eu vou como se fosse fazendo um upload na biblioteca, deve ser isso. É o que eu estou entendendo até o momento. Mais um portal, vamos lá. Ai não, tubarões, não. É tubarão ou é peixe-espada? Acho que é peixe-espada e é tubarão. Tchau.